Mano... Ai meu Deus Em outubro do ano passado Eu postei um vídeo mostrando Uma Butterfly Fade Que por algum motivo, que até hoje não sabemos E provavelmente não queremos saber A Butterfly Fade foi vendida na Steam Por 3 centavos Não é 30 reais, 3 reais 30 centavos Não, são 3 centavos Que o cara ganhou ao vender uma Butterfly Fade Que pra quem não tem ideia Aqui na Steam, pô Essa faca, não tem nem anúncio dela Mesmo assim, tem mais de 4.300 encomendas A pedindo por 10.520 Ou menos, né Mas o valor dessa faca Ou seja, se você tem uma Butterfly Fade E quer vender pra pegar essa grana na vida real O preço real dela hoje No mínimo, 1.700 dólares Que dá 8.900 reais Enfim E por algum motivo, ano passado Um cara me deu uma faca dessa A 3 centavos na Steam E... enfim Isso vira motivo de piada As pessoas zoam Brincam E tudo bem, né Fazer o que? A gente não sabe o que aconteceu Pode ter sido um acidente Pode ter sido um irmão mais novo Pode ter sido uma namorada revoltada Não sabemos Mas algo aconteceu Enfim Eu não gosto de ficar rindo disso Porque Pô, às vezes o cara foi lá Dropou a faca E essa faca poderia mudar a vida dele Ou então Resolver Um grande problema pessoal Né Pô, quem não quer 1.700 dólares? Quem não quer aí 9.000 reais? Dá pra pagar uma conta Que tá uma dívida Dá pra resolver uns B.O.s Enfim Aconteceu E esses dias Algo muito pior aconteceu Rapaziada Meu Deus do céu Mas agora envolvendo um item de 40.000 dólares Pelo menos Essa É uma Nômade Aquecimento de Aço Blue Jam Tipo a Terne 577 É a melhor Nômade Blue Jam que existe É uma faca sensacional É uma faca cobiçada, né A comunidade chama de Faca de Diamante E eu fui o primeiro A dizer isso Lá quando ela foi lançada Se não estou enganado Em 2019 Tem um vídeo aqui no canal Que, enfim Foi muito bem na época Que tem mais de 200 mil views Se eu não estou enganado Hoje no mundo Nômade Blue Jam Tipo a Terne 577 Existem apenas 5 no mundo 3 em Minimal Wear 2 em Field Tested Essa faca em Minimal Wear Tem um preço médio aí De 50.000 dólares A Field Tested Eu acredito Comece ali Em 40.000 dólares O que dá em reais Hoje Mais de 201 reais 209.000 Então Vamos criar uma situação Pra vocês entenderem A gravidade disso daqui Beleza A situação é a seguinte Você abriu uma caixa No CSGO E dropou essa faquinha Essa faca que Depois de uma semana Você pode vender E arrecadar aí Pelo menos 200 mil reais O que você faria hoje Com 200 mil reais Qual seria a sua reação Ao ganhar 200 mil reais Agora Vamos supor Que você não entenda Sobre o mundo das skins Que você é ali Um player comum do CSGO Você dropou a faca Ficou feliz Né Olhou ali e falou Caraca Caraca Eu dropei uma faca Vou vender E você acha que é o sabichão E pensa Pô Eu sei que eu não posso vender No mercado da Steam Porque no mercado da Steam Eu só Poderei gastar essa grana Com jogos da Steam Ou outros itens Do mercado da Steam Eu quero essa grana No meu bolso Então eu vou vender no site Aí você vai lá E pesquisa Quanto vale Uma Nomad Casey Hardner E aí você vê ali Que uma feed tested Tá custando uns 220 dólares Você anuncia por 300 dólares No site Vende E você tá felizão ali Com 300 dólares Sendo que Por conta do paterne A sua faca Valia pelo menos 40 mil dólares Porém Você só descobre isso depois Que a faca já foi embora E muitas pessoas Estão te zoando Te criticando Burro Na aba de comentários Do seu perfil na Steam É triste Não é uma parada assim Pra você Pô Ficar zoado Você entrar numa bad Sabe Do caramba Como que você ficaria Sabendo que Tinha um item ali De 200 mil reais E vendeu por 300 dólares Tá ligado Não deve ser um sentimento legal E eu não zoaria uma pessoa dessa Mas Foi isso que aconteceu Aqui guys Podemos ver que Essa feed tested De float 0.27 Ela foi dropada Por esse perfil O cara não tem Nenhum skin Tá ligado Um cara super humilde Aqui um monte de comentários Ó Não para Um monte de comentário Xingando ele Chamando ele de Idiota Estúpido E realmente foi Mas o que adianta Falar isso pra ele O cara já deve estar muito triste Aqui no caso É só pra deixar a cabeça dele Mais ferrada ainda Enfim Ele trocou essa faca Colocou num site E alguém Esperto lá no site Alguém que não tem culpa Nenhuma disso Foi lá E comprou a skin Por 300 dólares No caso foi um chinês Um chinês Que se deu muito bem E agora tem uma das facas Mais cobiçadas Aí do CSGO Ele não tem culpa Tá rapaziada Não adianta Não tem o que criticar Se ele não comprasse Essa faca Outra pessoa Compraria Foi uma oportunidade No mercado Mas é triste Tá ligado É triste Eu sei lá mano Tem muita gente que vai falar Pô tem que xingar mesmo O cara foi burro E realmente ele foi burro Mas eu acho que não precisa xingar Porque sei lá mano Eu tento Às vezes nem me colocar na situação Mas colocar um amigo meu Vamos supor que isso tenha acontecido Com um amigo meu Qual sentimento eu teria pelo meu amigo Eu ia ficar zoando meu amigo Ou eu ia pô Tentar de alguma maneira consolar Aí só porque é uma pessoa Que eu não conheço Eu vou tentar piorar A situação mental dela no momento Então mano Enfim Isso aconteceu Fome cuidado rapaziada Por favor Aqui no canal Eu posto vários vídeos Ensinando tudo Sobre o mundo das skins Já tem muito conteúdo aí Que você pode assistir Conteúdo antigo E eu sempre tô ensinando vocês A principalmente Não serem roubados Escamados Então se inscreva Vai dar uma força pra mim Eu tenho o sonho De bater um milhão de inscritos aí Então a sua inscrição Faz sim toda a diferença Dá um cliquezinho aí embaixo Vai me ajudar E é isso Tá mano Até quando isso vai acontecer Triste Triste E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí